Oi pessoal, estamos em mais um vídeo do canal As Várias Faces do Eu E eu já peço pra você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like, ajuda a gente a crescer E faz tempo que a gente não posta vídeo Nesse vídeo hoje eu tô gravando de qualquer jeito Que é justamente pra fazer a intro do tutorial que eu preparei pra vocês Quem tá aqui comigo hoje pra fazer essa intro é a Gigi Olha a Gigi aqui Fala oi Gigi Oi Tudo bem Gigi? Para de abrir as gavetas bagunçadas É? Você vai ensinar isso hoje? É Tá bom Então Ela tá feliz Porque ela tá hoje aqui mostrando pra vocês o que ela fez E depois que eu fui mãe, eu quis deixar o quartinho dela Tudo que eu queria fazer pra ela era muito exclusivo Então eu comecei a aprender a fazer coisinhas pro quarto dela, pra decoração E eu comecei a descobrir que realmente eu me identifiquei bastante em fazer essas peças de maternidade Peças pra quartinho de bebê Então eu queria passar pra vocês que vão ser mães ou até mesmo que queiram futuramente trabalhar com isso pra vender Que é muito simples Vou ensinar hoje algo muito facinho, bem rapidinho de fazer Eu tô de cabelo novo, gente Vê se... Comenta aí, vê se vocês gostaram Meu viso novo Essa make que foge aqui Porque eu estou sem make Mas eu usei um app aqui Vai assim mesmo Minha cara está só pó E hoje eu vou passar o tutorial pra vocês Eu vou ensinar o passo a passo Gi, não destrói a casa Por favor, filha Obrigada E hoje eu vou passar esse tutorial de fazer este enfeitezinho Super simplesinho de fazer Olha que grafinha A gente vai fazer este Detalhezinho Veja que bonitinho Segue a fotinho aí Que fica mais fácil ver como ficou pronto E esse enfeitinho de... Você pode usar enfeite de porta Você pode colocar na cortina Você pode colocar na parede Fica super bonitinho E é bem simplesinho de fazer Ele é todo feito em feltro E tem alguns outros detalhezinhos que eu vou passar no tutorial Se você quiser aprender a fazer Continua vendo o vídeo Que eu vou ensinar passo a passo De como fazer Eu vou explicar isso daqui Eu fiz com enchimento de EVA Mas você pode fazer com enchimento de fibra sintética mesmo Também E fica bem diferente o resultado E fica bonito também E você pode fazer com qualquer nome Cada pecinha dessa tem um molde E eu estou deixando aqui embaixo o link do meu blog Que vai ter todos os moldes lá pra você imprimir Ou copiar E fazer Desse mesmo tamanho No tamanho real aqui Que são as letrinhas Pra ficar desse jeitinho aqui Pra ficar desse tamanzinho Bom gente Depois que a gente faz então O traço do molde Num papelzinho mais durinho Porque já que a gente vai usar várias vezes Legal fazer num papel mais durinho Pra o nosso molde resistir Nisso você vai riscar no seu feltro Cada uma dessas peças Tá vendo? Igual a letra Vou começar pelas letras Então a gente vai cortar ela duas vezes No feltro Pra cada letra Tá? A gente vai cortar duas vezes No feltro Que a gente vai juntar as duas peças assim Tá? Nós vamos costurar elas assim Desse jeitinho Assim E uma vez No EVA Se vocês optarem também Por colocar enchimento Em vez do EVA Pode colocar também Que dá um outro efeito Fica bem legal No final do vídeo Eu coloco Uma foto De um nome que eu coloquei Com enchimento E fica bem diferente também Fica bem bonito Pra isso agora A gente vai passar Cola No EVA Com um pincel Pra espalhar bem legal Pra ficar bem espalhadinho Não ficar nenhuma sobra Eu uso cola pano Da Acrylex É muito boa essa cola Ela seca bem Rápido Ou você pode usar também Qualquer tipo de cola branca Alguma cola que tenha Um pouquinho mais De Aderência Então a gente vai Bom Agora a gente já colou Então a gente vai usar A linha pra costurar Tá Pode estar usando Essas linhas De meada Né Ou linha mesmo De crochê Eu não sei Qual que é essa linha Mas é uma linha Mais grossinha Pode usar Né Ou pode usar Uma linha comum De costura Normal Tá Se você for usar Essa linha mais fina Eu recomendo Usar ela dupla Pra ficar mais grossinha Pra costura A gente vai Introduzir a agulha No meio Tá Entre os dois É Entre os dois Feltros A gente vai puxar Tem um nozinho Né Que a gente faz No final Bota ele pra dentro Pra não aparecer E depois a gente faz Tá Um Um outro furinho Aqui Pra gente fazer O ponto caseado Quem souber outros pontos Também Pode utilizar Depois que você põe Você passa ele atrás Olha Da agulha E puxa A gente faz o primeiro nozinho Depois a gente continua Fazendo do mesmo jeito Introduz A agulha Passa a linha Por trás Da agulha E puxa novamente A gente vai ter Outro caseadinho E nisso a gente continua Até o final Introduz a agulha Passa por trás E vai ter o caseado Bom Depois a gente Terminando todas as letras Elas vão ficar Desse jeitinho Assim Se você fizer de enchimento Elas vão ter um outro Acabamento também Fica bem bonito Ó Mas Quanto menorzinho For o seu ponto caseado Mais bonitinho Fica O meu ficou grande ainda Mas Já tá valendo Já dá pra ver Que ficou a letra Não ficou nenhum ponto aberto Ficou legal Dá pra usar Nisso a gente continua Agora com o ursinho Também corta duas vezes No feltro E uma vez No EVA A gente vai fazer A mesma coisa que a gente Fez com as letras A gente vai fazer Com o ursinho Passar a cola Agora que a gente Já passou a cola A gente vai continuar A colar os outros Acabamentos do ursinho Que seria o focinho Né? E o nariz Passa a cola Também Pronto Agora a gente Já tem quase O ursinho pronto Né? Então a gente Vai fazer A mesma coisa Que a gente fez Com as letras A gente Vai Costurar Sempre é bom Fazer dois ursinhos Então corta Quatro vezes No feltro E duas vezes No EVA Agora a gente Pega a mesma linha Sempre próxima A cor E vamos fazer O mesmo ponto Caseado No todo O ursinho O ursinho O ursinho Bom, agora que a gente Já finalizou o caseado Dos dois ursinhos A gente vai usar A gente vai usar A cola de silicone Tá? Pode ser de qualquer marca Eu uso Da True Colors Eu adoro Essa cola É muito boa Pra gente colar Os olhinhos E qualquer outro Adereço Que tiver No nosso Enfeite Tá? Sempre duas meia pérolas Se você fizer Com o EVA E se fizer Com o enchimento Bom Aí fica Nesse jeitinho Assim, olha Depois de coladinho Já fica Tendo forma Nosso ursinho Pra fazer O detalhe Da boquinha A gente Vai Costurar Nessa região Aqui Uma linha Dupla Marrom E entra Embaixo Pra segurar Essa linha E fazer O acabamento Do tracinho Da boquinha Vai ficar Desse jeitinho Assim Atrás A gente Faz o ponto De arremate Pra não Soltar Essa costura Eu geralmente Faço Dois nozinhos Pra ficar Bem firme E eu Tô Socando A câmera Desculpa Gente Pelas Tremidas Ai Meu Deus Agora Agora a gente Corta No final E agora A gente Vai fazer O acabamento Do cílio Porque é uma ursinha Se for um ursinho Só Você pode Finalizar Ele Dessa Forma Mas Como a gente Quer Deixar Um pouco Mais Feminino A gente Põe Um cílio Nos olhos Do ursinho Daí É da mesma Forma Que a gente Faz na boquinha Dois tracinhos E já É suficiente Agora Fica aqui Dois Tracinhos Já faz Um belo Cílio Na nossa ursinha A gente Repete O mesmo Ponto De arremate Deixar 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 Prontinho A gente Já tem Os dois Cílios E a gente Vai repetir Do mesmo No outro Lado Do mesmo Jeito E nos dois Ursinhos Vai ficar Dessa forma Olha como Já estão Bonitinhos Agora A gente Vai montar Essa peça Com cola Quente Gente Desculpa Mas eu Estou sem A minha pistola Mas vai Na cola Mesmo A gente Esquenta A gente Pode usar Qualquer Tipo De Enfeitinho Pode ser Um lacinho Pode ser Flores Pode ser Pérolas Aí vai Da sua Imaginação Ou do que Você quiser E tiver Disponível Ali E a gente Cola Para deixar Mais Feminino Agora a gente Vai juntar As letras E com cola Quente Bem na pontinha Você vai Passar E vai Grudar Uma letra Na outra Tentando Dispor As letras De uma forma Mais harmônica Mais centralizada Para ficar E no final A gente Coloca A outra Cabeça De ursinho Passa Cola Quente Nessa Região E encaixa Agora a gente Vai Por Os detalhes Daí Também A sua Imaginação Flores Pérolas Lacinhos Tudo Tudo Que você Achar Que vai Ficar Mais Legal Mais Decorado As suas Letrinhas Na hora De fazer O acabamento De pendurar Ou pode Ser uma Fita De cetim Ou um Elástico Eu vou Fazer Com um Elástico Decorado Vou Colar Essas Duas Partes Aqui E depois Colo Na cabeça Do ursinho Depois De colado Tudo Com cola Quente A gente Junta Essa parte Do elástico Que vai Pendurado No prego E já Tenho As decorações É legal A gente Fazer um Acabamento De lacinho Na junção Da cabecinha Com a letra Então a gente Cola Nessa parte Um lacinho Olha como Já fica Bem charmosinho E a gente Usa no outro Cinho Também Olha como Já fica Legal Eu gosto De usar Esses Acabamentinhos De pérola Ou esses Adesivinhos Com gota Ou brilho Ou strass Ficam Bem bonitos E bem Acabadinhos Olha só Como fica Super Charmoso Então é isso pessoal Muito obrigada Por ter acompanhado Esse tutorial Desse vídeo Espero que tenham gostado Se fizeram Quiser postar Aqui embaixo Quer dar dicas Perguntas Tem dúvida Eu esclareço As dúvidas Aí pra todo mundo E se quiser Sugerir também Produto Pra fazer Pra fazer um tutorial Aguardem aí Os próximos vídeos Que vão ter mais Espero que tenham gostado Do enfeitinho Beijo Beijo pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau